A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele homem havia muitos anos que estava ali pedindo esmola e numa certa vez vinha dois homens servos do Senhor e ele pediu uma esmola mas aqueles homens falaram para ele assim olha nós não temos nada mas o que nós temos nós te damos e o que eles deram para aquele homem eu e você nós temos então embora o Senhor Jesus Cristo começa a profetizar na vida do teu irmão porque você nasceu para vencer nasceu junto do Senhor até aqui então agora eu não entendo porque está nesse lugar já guarda sua apenas sua história ficou o meu bem que no tempo ficava eis que aqui me deu uma esmola na porta na porta formosa ele clamava eis que eu há muito tempo ele ali estava estrelando ao teu olha só que me desce uma esmola um bocado uma moeda não tem que esperança tem um homem que nasceu atrofiado que esperança tem que esperança tem um aleijado que se quer tem os pés no chão que esperança tem que esperança tem que esperança tem filhos do vento que era esse o céu dos filhos se não uma moeda um favor de alguém olha Deus mais Deus deixou não exigir umas minhas flamestinas de uma redução e uma boa e na porta formosa dai me um esmola por favor eu não respondeu não 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 mas que tenho eu te dou meu mano tem nome de jesus sabe o que aconteceu eu para lhe te contou oh 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 onde tem um chico tem poder de deus onde tem um chico em paz e bem onde tem um chico algo acontece onde tem um chico cheio de poder onde tem um chico não falta esperança onde tem um chico o céu se abre e aqui tem poder e o som nesse lugar nesse lugar tem um som nesse lugar tem um som nesse lugar tem poder de Deus a lua nesse lugar tem um homem judeus a lua mas vem chegando vem chegando vem chegando vem chegando vem chegando vem chegando pro vem chegando em ven eu fruto com detriment da todos quem então é end É o nome de Jesus É o nome de Jesus É o nome de Jesus